Oi gente, hoje eu vou fazer um vídeo que é analisando e reagindo a algumas fakes estranhas. E a nossa primeira fake vai ser essa. Nossa primeira fake é esse kit, né, que vem uma Cadence, uma Heart e uma Nightmare Moon. Essa Nightmare Moon tá bem feita, tipo, bem feita até pra uma fake. Essa Heart também, mas a Cadence, ela é meio estranha, com os olhos meio diferentes. É tipo quando você tá vendo um vídeo legendado, aí você não sabe se presta atenção na legenda ou no filme. Eu não sei vocês, mas isso aconteceu comigo quando eu quis assistir a nona temporada de My Little Pony e não tinha nenhum episódio dublado. Só legendado. Outra fake, eu achei essa foto dessa Heart, que é do mesmo kit. Só que ela tá com o cabelo saindo do pescoço e isso dá muita agonia, que dá vontade de ir lá e cortar. Essa próxima fake, ela é uma imitação daquelas Original Series Wave 1, que vinha com o bichinho e a Marcela. E essa daí... É tipo quando você tá em um momento sério, tipo, professora tá dando aquela lição de moral na sala e você tá naquele momento sério. Aí você fica olhando pro seu amigo, querendo rir. Mas se vocês rirem, a professora vai xingar vocês pra sempre. Então você fica meio... Não ri! Não ri! Se você rir, eu vou rir junto. E essa próxima fake é meio que uma imitação daquelas que era... Daqueles, tipo, bebês das pôneis, que era tipo... Que tinha tipo a Sweet Belle, a Princesa Skyla. Só que dessa vez é a Princesa Larva. Ah, é muito boa. Essa eu compraria. Que tipo... É tipo uma Queen Chrysler's bebê. Achei super incrível. Compraria com toda certeza. Essas aqui é tipo quando você tá andando no shopping ou na rua, em qualquer lugar, que seja um lugar público, que tenha várias pessoas. E você encontra alguém com a mesma roupa que a sua, a mesma blusa ou a mesma calça. Aí você fica tipo... Ah, você tem a mesma roupa que a minha. Tem essas outras fakes que, pra ser sincera com vocês, eu achei uma economia gigantesca de dinheiro. Que elas são imitação daquela coleção Glitter Design. Que eu tenho uma Applejack dessa coleção. Eu vou colocar a foto aí. E além de você já tá comprando uma Glitter Design, você ainda vai comprar aquelas pôneis meio que elétricas. Que, de fato, umas novas que lançaram agora. Vai tá passando uma foto aí também. Então já é tipo... Dois em um é muito bom. Perfeito. Essas próximas fakes, elas são tipo robôs. Eu achei muito legal, porque a gente também não tem robôs de humanos. De pessoas, né? No caso. As pôneis também tem os robôs delas. Muito bom. Inclusão social. Inclusão social pros robôs, né? No caso. Essas fakes agora são uma mistura incrível de My Little Pony G2 e Bratz. Eu achei legal. Eu compraria. Achei uma parceria incrível entre não sei que marca que faz as Bratz com a Hasbro. Legal. Interessante. E agora, né? As clássicas fakes. As clássicas. Que são as princesas Manny Six. Eu não sei vocês, mas eu acho super justo terem colocado as outras Manny Six como princesas. Não só a Twilight. Porque, querendo ou não, se não fosse as outras Manny Six, a Twilight não teria virado princesa. E eu acho que a Hasbro perdeu um dinheirão não ter feito pôneis Manny Six princesas. Ah, e um extra que eu queria falar aqui. Eu não sei vocês, mas essa Twilight aqui, ela vem com um negócio de escanear. Igual as pôneis originais tem naquele aplicativo lá do jogo. Aí eu sempre quis saber se ela escaneia ou não. Mas eu nunca vou saber que... Eu acho que eu nunca vou comprar essa Twilight. Ai, ai, dúvida cruel. E esse foi o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei e se inscrevam no canal. Tchau!